Bom dia, coração! Ah, não é bom dia hoje não, Maria. Dá sossego. Não tem nada de bom dia, não. Ah, não comece. Hoje eu estou aqui pra falar sobre política. Eu quero saber de política, minha cara é o quê? Câmara Municipal? É, eu vou falar. Vamos lá. Então, quero mandar um abraço pra todos os meus fãs. E já vou avisando, hein? Aja a galinha pra botar ovo. Vou guerrear. Vamos ter que aumentar as compras, abastecer bem o açúcar, o pó de café. Tá abastendo bem na cabeça, Luísa? Vai ser um tal de cafezinho que haja cafezal e canavial, hein? Para aguentar. Esse temporal da nossa política. Aumentar o álcool, hein, meu povo? Vai ser um tal de... Vai ser um tal de pegar na mão aqui, pegar na mão ali, cara amigo dali, cara amigo daqui. Mas enfim, meus amigos, chegou a hora. Eu prometo, cara amigo, meu querido povo glorioso... Mentiroso. É... Vou pôr uma música para vocês, queridos povos de camaradas. Mamãe, nessa eleição vai ter que me aturar. Ah, que te atirar, Elos? Tô navegando na sua cara. Tá fazendo minha cara do quê agora? Câmara Municipal, rapaz? Qual que é a sua? Vote. Maria Heloísa 0102. Bota aí, pessoal. Eu vou pôr uma musiquinha aqui para vocês. Vamos lá. Obrigada, Tural. Seja cedo, não é? Deus te livre, guarde. Meu Deus do céu. Eu já me engano. Pôr uma musiquinha aqui, pessoal. Da polícia. Ué, fala com o pessoal aí. Oi, pessoal. Tem mais o que fazer? Você não tem o que fazer? Você não tem vergonha? Fazer a minha casa de circo? Vote. Eu vou dar um voto que você tem que estar cedo já. E o que é o teste do Cão do Inferno? Vote. Maria Heloísa 0102. Vamos lá. Vamos lá. Não consiga isso! Não consiga isso! Tirei a minha compulsão de evitar que a ladrão 4, 0, 1, 0, 2! Vai, vai! Mostra aí! Não consiga isso! Não consiga isso! Não consiga isso! Não consiga isso! Mas isso é muito bom! Isso é muito bom! Música Tirei a minha conclusão Tirei a minha conclusão Tirei a minha conclusão